Godzilla e Kong, o novo império, foi o filme do MonsterVerse que mais teve titãs e cenas de luta entre eles. Entregou o que os fãs queriam, né? Pensando nisso, no vídeo de hoje você confere uma lista de 8 monstros que poderiam aparecer no futuro do MonsterVerse. Quem sabe em Godzilla e Kong 3? Destróia, Violante, Gamera. Fica comigo até o final porque o último Kaiju vai ser o Thanos do MonsterVerse. Olá, pra quem não me conhece, meu nome é Rafael e se você é um verdadeiro fã do MonsterVerse que acompanha desde o começo, clica no like. E pra você ficar por dentro de todas as novidades e teorias desse universo, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Pois bem, vamos abrir a lista com a Violante. Esse é um Kaiju que eu vejo os fãs pedindo muito pra aparecer no MonsterVerse, principalmente aqui nos vídeos do canal. E até porque também ela é um dos monstros mais icônicos do universo do Godzilla e tem uma história bem diferente. A Violante apareceu pela primeira vez no filme Godzilla vs Violante de 1989, na era Hensei. E diferente dos outros monstros, ela não era baseada num animal ou em um robô, e sim numa planta. E vai mais além porque a Violante é um híbrido de uma rosa, uma humana e um Godzilla. Pois é, tudo isso misturado. E ela acabou sendo um Kaju extremamente violento. Eu acho que é questão de tempo da Violante aparecer no MonsterVerse. Mas quando ela aparecer, eu acho que eles vão acabar fazendo algumas adaptações pra deixar a história dela mais simples. Anguirus, o primeiro inimigo do Godzilla que apareceu lá em 1955. E depois acabou se tornando o melhor amigo do Godzilla. O Anguirus é meio que um dinossauro gigante. Mais especificamente, um anquilosauro gigante. Ele seria um parente próximo dessa espécie. E a relação dele com o Godzilla é o clichê que você já conhece. Os monstros se encontraram, se enfrentaram e depois se tornaram amigos, parceiros. Só que o Anguirus e o Godzilla tem uma amizade realmente genuína. Diferente dos outros monstros que parecem mais temer o Godzilla, entende? E convenhamos, no MonsterVerse, o Godzilla é um titã social. Você não vê ele interagindo com outros titãs de uma maneira amigável. Tem o Kong, mas é uma relação de amor e ódio. E no máximo tem a Mothra, que também é uma titã alfa e a rainha dos monstros. Se forçar a barra, ela é quase a esposa do Godzilla. Então seria interessante trazer o Anguirus pro MonsterVerse e fazer ele ser um amigo de fato do Godzilla. Um parceiro que tá ali com ele enfrentando outros titãs. Hidora, se o Godzilla é uma metáfora da bomba atômica, o Hidora pode ser considerado uma metáfora da poluição e sujeira no meio ambiente. Porque é justamente dessas coisas que ele se alimenta. E ele também é um monstro alienígena, que apareceu pela primeira vez no filme Godzilla vs Hidora de 1971. Dá pra ver que naquela época eles eram bem criativos com os nomes de filmes, né? Sinceramente, no MonsterVerse, eu acho que o Hidora não conseguiria sustentar um filme como vilão. Mas ele poderia ter uma participação ali, sendo um dos titãs que o Godzilla enfrenta no dia a dia. Mais ou menos como foi a Skyla e o Tia Mutch em Godzilla Kong e o Novo Império. Leviathan. Tá aí uma criatura marinha gigante e extremamente perigosa. Às vezes até confundido com o monstro do lago Ness. Eu gosto pra caramba do Leviathan, acho muito legal a história dele e muito interessante. Porque o Leviathan é citado até na Bíblia como uma das criações de Deus. Lá fala que é uma criatura realmente ameaçadora, tenebrosa, violenta e indomável. E varia muito a descrição do Leviathan. Em algumas descrições falam que ele seria tipo um jacaré gigante, em outras que ele seria tipo uma baleia gigante. A aparência dele não importa muito, porque já existe citações ao Leviathan no MonsterVerse. Teve um easter egg pra ele lá em Godzilla Rei dos Monstros. Então só falta ele aparecer. Outro detalhe legal é que o Leviathan é a contraparte do Ben Hemoff. Esses dois titãs são rivais. Então seria legal ver ele se enfrentando. E lembrando que o Godzilla também é uma criatura marinha. Então poderia ter cenas de luta do Godzilla e do Leviathan debaixo do mar, no fundo do oceano. Seria do caramba. Space Godzilla. Um dos inimigos mais marcantes do Godzilla. E que pra mim é obrigação ele aparecer em algum momento do MonsterVerse. O legal do Space Godzilla é que ele é um clone modificado do Godzilla que veio direto do espaço. Exatamente. Mas a origem dele é um pouco nebulosa, porque nunca ficou muito claro como esse clone surgiu. O Space Godzilla é bem parecido com o Godzilla normal. A diferença é que a sua pele tá mais pra um azul barra roxo e vermelho. Ele tem dois grandes cristais que saem dos seus ombros. E as suas placas dorsais também são feitas de cristais. Além dele ser maior que o Godzilla original. Ah, e um detalhe legal também é que o Space Godzilla é muito inteligente. Ao ponto de criar estratégias pra vencer o Godzilla normal. Eu não sei como ele poderia aparecer no MonsterVerse. Mas eu acho que ele seria o vilão perfeito pra um novo filme solo do Godzilla. Ele meio que seria a versão reversa do Godzilla, sabe? Mecha Kingdorah, a versão ciborgue do Monstro Zero. Depois que o Godzilla derrotou o Ghidorah e deixou o resto dele no fundo do mar. Os humanos tentaram recriar o Ghidorah e transformar ele em uma arma anti-Godzilla. Daí acabaram misturando partes orgânicas do monstro com partes robóticas. E assim surgiu o Mecha Kingdorah. Um ciborgue praticamente. Que era muito poderoso, deu um certo trabalho pro Godzilla. Ele até conseguiu concluir a sua missão. Por mais que no final o Godzilla acabou destruindo essa versão do Ghidorah. E eu sei que no MonsterVerse o Kingdorah já apareceu, já morreu, já foi vaporizado. Mas, basta o roteiro querer que ele volta. A Mothra não voltou, por exemplo? Então é só o roteiro dar qualquer desculpa que dá pra trazer essa versão ciborgue do Ghidorah que seria insana. Gamera. Ela pode ser considerada um roubo aqui na lista porque ela não faz parte do universo do Godzilla. Até pelo contrário. A Gamera foi criada por um estúdio rival da Toro que queria surfar na onda de filmes de monstros gigantes. Inclusive, ela tem até uma história muito parecida com a do Godzilla. Mas calma, quem é a Gamera? Ela é uma tartaruga pré-histórica gigante com a capacidade de voar, além de poder soltar fogo pela boca. E vejam só, ela foi despertada justamente por uma explosão atômica. Mas a semelhança com o Rei dos Monstros não para por aí. Porque ela também começou como uma inimiga da humanidade que atacava os humanos. E aí, com o passar do tempo, ela acabou se tornando uma aliada dos humanos, uma grande protetora. Inclusive, até enfrentando outros Kaijus malignos. E bem, os fãs sempre quiseram ver um crossover desses monstros. Por exemplo, um Godzilla vs Gamera. Até hoje, tem pessoas que pensam que a Gamera faz parte do universo do Godzilla. Quando, na verdade, não faz. Mas, no Monster vs. Isso poderia acontecer. Eu sei que é um pouco mais complicado, porque aí a Warner barra Legendary teria que conseguir os direitos da Gamera. Mas, não é tão impossível assim. Destroia. O monstro que ficou conhecido por ter matado o Godzilla. Pois é, chegamos no mais ameaçador de todos. O que pode ser considerado a encarnação do mal. O próprio capiroto dos titãs, de tão cruel que ele é. A origem do Destroia é muito interessante, porque ele é um crustáceo mutante que nasceu da mesma arma que derrotou o Godzilla original de 1954. E assim, ele tem potencial para ser o Thanos do Monsterverse. Ou seja, o vilão mais forte e mais poderoso, mais ameaçador. O vilão que tem que vencer no final do filme. Ele seria perfeito para ser o vilão do último filme para encerrar o universo. Que poderia ser muito bem um Godzilla e Kong 3, ou um quarto filme, ou um quinto filme. Aí depende do sucesso desse universo, né? Eu acho que o Destroia é um dos mais pedidos dos fãs para aparecer aí no Monsterverse. E ele é tão irado, tão insano, que tem um vídeo exclusivo só dele aqui no canal. Onde eu falo como ele poderia aparecer em Godzilla e Kong 3, no Monsterverse, como seria isso. E eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição e nas telas finais. E aí, quais dos monstros aqui do vídeo você gostaria de ver aparecendo no futuro do Monsterverse? É a Violante? É o Destroia? É o Space Godzilla? A Gamera? Me fala aí nos comentários. Até se for um monstro que não foi citado. Quem sabe não rola uma parte 2. E se esse vídeo foi útil para você, clica no like. E para você ficar por dentro de todas as novidades, notícias e teorias do Monsterverse, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho. Esse vídeo vai chegando ao fim, mas tem outros vídeos do canal para você assistir. Até a próxima, valeu!